Marina Morena Marina, você já é bonita, com o que Deus lhe deu Já me amorres e me exaguei, já não posso falar Mas quando me exago, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava o truão Desculpe, morena, Marina, mas eu tô de mal Tô de mal com você, tô de mal, tô de mal Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinte esse rosto, que eu gosto, que eu gosto e que sou meu Marina, você já é bonita, com o que Deus lhe deu Já me amorres e me exaguei, já não posso falar Mas quando me exago, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava o truão Desculpe, morena, Marina, mas eu tô de mal Tô de mal com você, tá, tô de mal Tô de mal com você, não bate na mão Tô de mal com você, é tô de mal Tô de mal com você, tá, tô de mal Tô de mal com você, não bate na mão Tô de mal com você, tá, tô de mal Tô de mal Obrigada.